Fala galera, vozinhas a mais do Gameplay de Modern Horizons. Vamos lá, Romo, em busca do segundo troféuzinho. Bora, o que temos aqui? Pô, olhei o Battle Ego e falei, pô, da hora o Battle Ego, mas... Cris! Ah, Slay é da hora também, Transformer é da hora, mas é, não dá, né? Não dá, vamos levar o formato a sério. Saga da Jane, Repurposer, acho que agora que eu já tenho uma Crisálida, espero que eu vou pegar o Repurposer, hein? Tem Pyrosurfer aqui também, Pyrosurfer é muito bom também com o Dros Spawn, né? Hum... Não, vou pegar Repurposer. Vamos maximizar a Crisálida. Vai morrer alguns dias, hein? Ah, isso até parece. Acho mais fácil a Arena acabar que o Mall. Selandes, obrigado pelo follow, boazinho, né? Slam. Que isso, velho? Como assim? Três pessoas não leram o que essa carta faz? Não é possível. Pô, mas a Jane, a Jane... Foda, hein? Foda, hein? Sei lá, talvez a Jane não seja a melhor que Crisálida, mas... Eu abri esse dragão hoje também, mas eu peguei outra coisa no lugar. Eu peguei Scare of Gremlins ao invés do dragão. Pô, a galera não leu essa carta? Não é possível, eu tô chocada com essa Fênix aqui. Que isso? É, então... Oh, essa carta é ridícula. Slam é absurdo. Porteira, Marionete... De porteira, né? Porteira com Crisálida é tudo de bom. Eu não acredito que eu quero ir lá, amor. Ilha Montanha ou Planície? Planície ou Pântano? Eu não acho que tem nada aqui acima dos terrenos. Eu não acho que tem nada aqui acima dos terrenos. Eu não acho que tem nada aqui acima dos terrenos. Eu não acho que tem nada aqui acima dos terrenos. Então eu não acho que eu quero ir lá, lilly, anymore. O terceiro acima... Essa é a fita. Crisálida é uma melhor a outra ainda também, né? Tipo... Charge bug... O terreno... Nossa, dá uns menátil pra Crisálida. Quinta em 1. Preciso de drop 2. Não devise. Eu vou abrir o Chayne. Ah, mas acho que como esse último deck mostrou, 4 Color é muito fácil, tipo... jogar de quatro cores. Não tem nenhum custo. Planície, Pântano, Floresta. Planície, Pântano, Ilha. Esse precursor aqui parece interessante. 3-3-3, Menace com Upside. Se fosse um terreno mais na minha cor, eu acho que eu pegaria. Mas vamos de precursor. Outcharge Bug. Outcharge Bug. O louco, Pyro Surfer é muito premium pra roletar. Tipo, eu queria o terreno. Eu acho que eu precisava pegar o terreno, mas nossa, Pyro Surfer, você tá falando sério? Vermelho tá muito rolando. Eu não tô vendo carta verde, mas vermelho à toa, então tá de boa. vermelho à toa, então tá de boa. Ok. Olha o desrespeito, ó. Olha o desrespeito, ó. Glimpse. Ah não, tem um color aqui, quase que eu não vejo. Color bem bom, namorão. Eu preciso mais fatiante de melhorar meu color, melhorar meu precursor. E aí, doa, eu achei interessante quando eu joguei, mas eu acho que eu não tenho fonte em color bastante ainda. Aqui eu acho que é Glimpse ou terreno. Eu não tô vendo os terrenos que me interessam. Glimpse é tão bom. Nossa, eu tô adorando jogar com essa carta, tipo... 3 mana, acho um land drop, faz 2 spawns, sabe? Vamos lá. oi 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 pois a dade deve ser bom né parece bom quer dizer também que a gente cortou adequadamente verde no pack 1 é verde verde mas nossa, isso aqui parece uma bomba e tem um monte de carta boa aqui o Wumpus também usaria, tem outro glimpse tem o Rumble cadê meus drop 2 gente a Rumble olha o desrespeito com o Snacker vai sair drop side nossa, elfo para gastar o caranguejo da hora é, você não ganha os cast trigger mas o caranguejo vai ter B mas nossa, tipo botar o Wumpus com o elfo ainda faz experimentar o prens para a criatura nossa que legal é, você não ganha o prensa 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 Ai, que difícil, outro color, tem que ser, né, eu queria muito terreno, mas, porra, color, color, aqui é o terreno. Obrigado. Obrigado. Nossa, desrespeito total pelo Dimir. Aqui eu acho que vou pegar o terreno, eu não tenho base de mana para fazer, echoes eu acho. Mais um Drifter Bandslayer, sim, faz sentido. Nossa, que louca, Sarch. Três glimpses, bora. Três glimpses. Três glimpses. Três colors. Três glimpses. Três colors. Três glimpses. 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 Tô com 21 playables aqui. Esse terreno não... É uma cor só. Tô com esse landscape que é uma cor só também. Vou pegar o terreno. Melhorar meus colors e meus aberrations e meus pyrosurfer. Ah, e meu... Esqueci o nome. Precursor. Oh, color com ímpeto. Isso aqui eu tenho o quê? Quatro coisas que trigam. Eu posso usar Hydra como última playable se não vier mais nada. Thought you'd come around the night, Lord, yeah. It's simple. Baby, I guess you didn't take that warning. Because I'm not about to look at your face again. Can't you see that you lie to yourself? You can't see the world through a mirror. Vou poder usar escoa também. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto